Toda a repercussão de Lewis Hamilton e sua aposentadoria ou permanência. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos a um vídeo que estou devendo também ao bom tempo falar sobre Lewis Hamilton, a circunstância toda de Hamilton e, claro, com as notícias novas sobre o assunto. Vou começar com Toto Wolff falando sobre o finalzinho da temporada passada em que ele afirma que é difícil de compreender e que Verstappen é um campeão mundial digno, sim, ainda mais se considerar a todo o decorrer da temporada, mas que em Abu Dhabi um piloto foi melhor que o outro e o melhor não venceu, fazendo uma clara alusão que Hamilton foi o superior em Abu Dhabi, mas acabou não levando a vitória. É claro que existem muitas coisas a serem consideradas neste momento. Existe todo um drama sendo feito em cima dessa possível aposentadoria do Lewis Hamilton. Nós sabemos que ele tem um contrato para 2022 e que, a princípio, vai cumprir esse contrato. Eu ficaria surpreso se Hamilton anunciasse a aposentadoria. Pode ser que amanhã ele anuncie que não vai mais correr. Mas, de qualquer forma, nós estamos vendo uma Mercedes e um Hamilton que fazem aquilo que fizeram durante a temporada toda e não somente durante 2021, mas há anos vem fazendo isso, que é utilizar a mídia como uma forma de passar uma imagem de coitado ou de santos, que tem sido normal e eu tenho falado aqui que a única diferença entre o Toto Wolff e o Christian Horner é que o Toto Wolff sabe usar a mídia a seu favor, mas ali é cobra engolindo cobra e as pessoas tendem a falar mal de um e tendem a falar bem de outro. E isso não só entre o Wolff e o Horner. Nós temos vários casos em que um sai como vilão e o outro como bonzinho. Por exemplo, o pai do Lance Stroll sempre sai como vilão da história porque as pessoas criaram o ranço dele. Nesse caso do Hamilton, sempre tem a imagem de que é o coitado. E não é bem assim. Nós temos que lembrar disso. Wolff fala que Hamilton foi melhor em Abu Dhabi e eu assino embaixo. Hamilton foi superior sim e que, assim como eu disse logo no primeiro vídeo, pós-corrida, foi uma circunstância que não deu pra entender o que aconteceu naquele safety car. Agora, querer passar uma imagem de injustiça, nossa, ele foi roubado, é muito difícil. Foi uma temporada em que o diretor de prova e os comissários erraram muito e logo na primeira corrida nós tivemos o inverso. Hamilton acabou vencendo uma prova porque alteraram no meio da corrida uma regra que poderia então dar a vitória a Verstappen. Na verdade, Verstappen venceria aquela corrida se não fosse a vantagem duradoura do Hamilton, passando por 6 segundos de vantagem ali por fora e também a devolução da posição, sendo que durante toda a corrida teve disputa naquele ponto e ninguém acabou devolvendo. Então, é muito difícil falar em injustiça quando, na verdade, houve uma inconsistência muito grande em que o próprio Hamilton acabou beneficiado logo na primeira parte do campeonato. Mas, eu entendo a frustração de Wolfe e entendo que Hamilton esteja um tanto quanto desgostoso. Inclusive, já se fala em substitutos para Lewis Hamilton, como você deve ter acompanhado nas mais diversas redes sociais, as pessoas falando de Gasly, falando de Esteban Ocon, de Nick DeVries e o nome mais ventilado, que é o de Sebastian Vettel. Vettel chegaria para ser o cara da experiência para justamente fazer o contraponto com a juventude de George Russell, que é um pilotaço também, a expectativa em cima do Russell é muito grande. Mas, nesse caso todo, Vettel seria o nome porque o Wolfe já tem sondado o Vettel há algum tempo, principalmente quando ele saiu da Ferrari. Então, o Vettel tem uma conversa com o Wolfe, uma boa relação, é um piloto que tem se mostrado mais engajado ali com as coisas do Hamilton, então seria um bom passo para a Mercedes ter o Vettel como piloto caso o Hamilton se aposente. Eu não sei se ia ser bom para o Vettel, porque por mais que a Mercedes seja um grande carro, o assento mais cobiçado do grid, ele teria um George Russell muito forte ali e eu não acho que o Vettel está no seu melhor, mas isso é uma opinião minha, não vou entrar no mérito agora, a gente pode falar do Vettel num outro vídeo. Mas o Vettel é o principal nome especulado. E aí, claro, você tem várias pessoas que começam a falar sobre a possível saída de Hamilton, porque como ele não fala nada nas redes sociais, desde que acabou o campeonato, está criando aquele clima de nossa, o Hamilton está triste, está depressivo com todas as circunstâncias, ele está contra a Fórmula 1. E quem falou sobre isso foi o Alan Prost, que afirmou que seria, claro, muito ruim para a categoria perder o Hamilton e que certamente ele levou um grande golpe na cabeça, falando que ele realmente levou uma pancada muito forte ao perder aquele título. Mas seria muito triste se ele não estivesse aqui em 2022. Prost ainda fala que na nova temporada vai ter um novo regulamento, com talvez três, quatro equipes ali disputando o título, e isso seria um desafio que Hamilton gostaria de encarar. Então, eu acredito nessa linha de raciocínio do Prost. O Hamilton é um piloto que já falou que quer sim participar de 2022, ele já falou que tem interesse nos novos carros, já falou que quer disputar com a nova geração de pilotos, inclusive ele fala lá em 2016 que queria disputar contra o Verstappen, isso só vai acontecer em 2021, pela falta de competitividade na categoria, a Mercedes dominando aí, tivemos a Ferrari que tentou alguma coisa em 2017, 2018, mas ainda assim não foi suficiente para chegar na Mercedes. E nós temos o Prost fazendo esse comentário, ao qual eu concordo. Acredito que o Hamilton vai sim continuar no grid, muito por conta de todo esse cenário, esse novo regulamento, novo carro, mais disputa, pelo menos é o que esperamos, mais pilotos disputando o título, e por mim Hamilton acaba ficando. Já o Toto Wolff falou o seguinte, em matéria que também você confere aí na descrição, todas as matérias estão na descrição. O Wolff comenta, que realmente espera ver o Hamilton na pista novamente, que ele é a parte mais importante da Fórmula 1, e se o melhor piloto decidir sair por conta de decisões escandalosas, toda a categoria será culpada, e que não importa as dificuldades que Hamilton enfrentou antes, durante toda a vida ele mostrou que sempre fala no circuito, sempre fala dentro da pista. E o Wolff conclui falando que tudo se tornou incrivelmente complicado por agora, porque é impossível entender onde está a verdade, onde está a mentira, e isso demora um pouco, e depois disso vão tirar as conclusões e tentar responder na pista, embora com as novas regras seja muito difícil. Ou seja, o Wolff deixa muito claro que a postura da Mercedes do Hamilton é de que houve uma manipulação, de que houve uma ação deliberada para que Max Verstappen vencesse o título. Eu não vou por essa linha, eu acredito muito mais em erro, tá? Eu acredito muito mais em erro. Manipulação é o que acontece em Singapura 2008. Ali é uma manipulação onde está provado o que realmente aconteceu, e o Hamilton, inclusive, é campeão muito por conta dessa corrida, né? Porque se a gente exclui a corrida manipulada, Hamilton não é campeão de 2008. Mas, enfim, é uma outra circunstância. O que eu quero dizer aqui é que Mercedes está colocando toda essa conversa de forma a gerar um conteúdo dramático para eles ou para Hamilton. E, claro, isso gera conteúdo até para mim também, para eu poder fazer vídeos aqui, vocês engajarem, etc. Mas o ponto todo é que nós vemos pelo discurso de Wolff que é uma injustiça, é algo realmente deliberado. Não há nada provado que foi deliberado. Eu continuo acreditando que foi mais um erro, pode ser um erro grotesco, mas é um erro. Assim como no Bahrein é um erro grotesco também, ou a decisão lá em 2019 do Canadá também foi um erro grotesco da direção de prova, enfim. São coisas que a gente não consegue necessariamente colocar como sendo isso ou aquilo. Foi uma temporada típica em vários sentidos. Eu acredito que Hamilton estará assim no grid, como disse anteriormente, e para mim não influencia em absolutamente nada ele estar fora das redes sociais. Eu não me importo se o piloto deixou de falar em rede social, se o piloto mudou para a cidade e tal, se está namorando fulano, não me interessa, porque o que interessa para mim aqui no canal é o que é relacionado às pistas, a desempenho e performance. Se Hamilton estar calado nas redes sociais significa que ele não vai correr, aí sim me interessa, porque a gente tem que conversar sobre o substituto de Hamilton. Mas, se isso não está influenciando em nada, não vejo por que isso ser um grande problema. Às vezes Hamilton só aproveitou que ele já estava bolado por ter perdido o título e aí quis tirar umas férias, esfriar a cabeça, curtir as férias dele e está certo, vai curtir, é melhor você passar tempo curtindo as suas férias, vai, sei lá, na praia, vai fazer qualquer coisa, do que ficar em rede social o dia inteiro. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião, passamos aí rapidinho pelas notícias mais recentes sobre Lewis Hamilton e eu quero saber a sua opinião sobre toda essa circunstância. Um grande abraço, valeu e falou!